O jogo entre Guarani e São Paulo de Rio Grande, no estado Edmundo Feix, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, corria bem. Quando no segundo tempo, o time da casa abriu o placar. Em seguida, o atacante William Ribeiro, do São Paulo, derrubou o árbitro Rodrigo Crivellaro Dias. A cena que vem depois é chocante e lamentável. Não satisfeito em ver o juiz caído no gramado, o atleta também chuta a cabeça dele. O jogador é contido pelos colegas, enquanto o juiz, desmaiado, recebe atendimento em campo, mas precisa ser levado ao hospital da cidade. Eu tive a oportunidade, na noite do fato, ontem, de conversar com a médica que atendia o árbitro. E ela referiu que ele estava com sintomas de confusão mental, com perda de memória recente, discurso bastante confuso. Então, me parece que ele correu um risco muito sério. A brigada militar prendeu o jogador em flagrante. Após realizar exames de corpo de delito, o atleta prestou depoimento à polícia civil e foi encaminhado a penitenciária estadual de Venâncio Aires. William Ribeiro vai responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, já que a polícia entendeu que ele assumiu o risco de matar. Caso seja condenado, William pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Que esse rapaz responda de maneira exemplar pelo que ele fez, sabe? Porque ele é muito gravoso, ele correu um risco muito grande e nós poderíamos hoje estar tratando de uma morte. Felizmente, até por feliz, o árbitro convalesce bem. A esposa de Rodrigo disse que nunca imaginou ver o marido sendo agredido desta forma. O marido da gente sai de casa para trabalhar e a gente espera que retorne a insegurança e acontece algo assim. A gente fica abismado, não tem o que falar. Todo mundo está em choque, né? A Federação Gaúcha de Futebol e o presidente da entidade lamentaram o ocorrido. Não esperávamos jamais vivenciar uma situação como essa aqui no nosso futebol profissional. Foi um episódio deplorável, inimaginável que pudéssemos viver e presenciar no ano de 2021. Quando recebemos as imagens e vimos a primeira situação que nos coube fazer, e é o que a gente vem fazendo até então, é priorizar a recuperação do Rodrigo, dar a ele o apoio necessário para que não passe de um grande susto o que aconteceu. O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado pediu para que o William seja banido das competições. Ambos os times se manifestaram por meio de nota. Horas após a partida, São Paulo de Rio Grande anunciou a rescisão do contrato do jogador que estava na equipe há três anos. O caso será investigado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Rodrigo recebeu o auto-hospitalar nesta terça-feira, usando um colar cervical, mas passa bem. Logo lá eu vou ficar bem, vou voltar aos campos aí se Deus quiser, e vou aí ficar tranquilo que está tudo certo, tá bom? Obrigadão.